Fala oi pessoal! Oi pessoal! O que que você vai fazer? Gelatina! E o que mais? Você vai ensinar como que faz uma gelatina com mousse? A gelatina já tá pronta, né? Tem que fazer antes e pôr na geladeira, né? Agora a gente vai preparar o mousse, né? Pra pôr aqui em cima. E cadê os ingredientes? Aqui. É, aqui o leite condensado e o suco. Agora, como é que faz? Põe o negócio aqui dentro. Então, coloca aí dentro. Dois. É dois? Eu vou pegar dois. Um de cada vez, né? Um de cada vez. Tem que esperar. Tem que esperar. Agora o outro. Pronto, pega o outro. O outro tá cheio. Ele pega com cuidado. O outro lado, que tem o biquinho aqui, ó. Vira. Cuidado muito. Tem que ter muito cuidado. É. Ah, se parece que é uma gelatina. É? É, parece. Mas já não tá pronta. Não, não tá pronta. Não. Vai bater no liquidificador. Tome, tá, minha mamãe. E depois a gente vai pôr na geladeira. Tá chuva. Chuva. É? Tá, mamãe. Isso aí. Agora vamos tampar, ó. Tampar o liquidificador. Mamãe. Mamãe, eu tô tirando. Sem brilhante. Tá, tá bom. Tá bom. Agora põe a tampa. Tampar. E vamos bater. Põe o liquidificador. O suco é depois, tá? Vou tirar daqui. Peraí. Peraí. Tem que encaixar ele. Ele encaixou? Agora liga. Suco. Agora vamos acrescentar o suco. Pega o suco de maracujá. Mamãe. Pode pôr aí dentro. Eu não sei se eu sei. O certo é pôr ele já batendo. Mas por causa do barulho a gente vai desligar. A gente desligou, na verdade. Agora pôr o suco. Pôr o suco. Pôr o suco. Vamos tampar, senão ele pula pra cima, né? Sim, pode pôr tudo. Agora liga o liquidificador. Agora a gente vai pôr ele. Gelatina! Calma. Oi? Tá gelado. Aqui. Sim. Põe aqui. Põe o liquidificador daqui. E vou pôr aqui. A gente vai pôr aqui na gelatina. Tem que apanhar. Vê se ele desce. Desce tudinho. Desce tudinho? Vai fazendo assim o liquidificador. Pra não ficar só no lugar. Opa! Eu tava mexendo. Deve pegar uma colherzinha. Segura aí. Segura, amor. Eu tô se julgando. Tá. Tá. Eu tô mexendo. Eu tô mexendo. Ergue. Ergue o liquidificador. Eu tô mexendo. Você quer mexer? Sim. Tá. Olha. Tá pronto. A gente vai pôr... Eu tô mexendo. Calma, meu amor. Aqui não mexe. Ó, vai ficar assim. Agora a gente vai pôr na geladeira, né? O nosso mousse. Daqui a pouco a gente volta pra provar ele, né? Sim. Né? Vou pôr na geladeira. Você vai pôr na geladeira? Sim. Mousse da Julinha está pronto. Agora nós vamos provar. Olha se tá uma delícia mesmo, né, gracinha? Ó. Vou pegar aqui. Segura pra mamãe. Uau! Pega um pouquinho o cabelo. Uau! Uma gelatina. É? Gelatina com mousse. É? Você tá me tomando. Tá, prova aí. Eu vou provar. Então prova. E me diga se tá uma delícia. Tá, tem uma delícia. Então agora manda beijo pros amiguinhos. Faça aí. E aí? E aí? E aí? É? E aí?